Estamos aí realizando essa edição do Cine Senar no nosso município. É muita alegria, é muito gratificante ver as nossas crianças, é uma atração a mais aí para as nossas crianças e não só crianças, podemos ver também a presença aí de muitos adultos. E essa parceria é Senar, Sindicato Rural de Alto Garças e a Prefeitura Municipal. É essencial trazer esses momentos aqui para os nossos municípios. Isso, são momentos de cultura, de entretenimento, e é isso que a gente agrega nossas crianças, principalmente da assistência social, a ter esses momentos, porque muitas crianças não têm isso no dia a dia, né? E tem toda uma estrutura para acolher todo mundo. Isso, tem sim. Então, eles já vêm com uma estrutura pronta, a gente disponibiliza o local, a Prefeitura dá todo esse suporte aqui para eles para a gente realizar esse tão importante evento.